Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 12 de novembro, sábado mais um final de semana E aqui nos encontramos novamente para falar de Deus, para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus Se você nos acompanha diariamente, eu fico muito, muito feliz porque todos os dias você lê a Palavra de Deus Todos os dias você tem esse encontro com a Palavra de Deus E eu tento assim, deixar do jeito mais simples Lógico que você pode também depois fazer um estudo bíblico mais aprofundado, mais teológico Não é o objetivo do programa, até mesmo porque nós não temos o tempo suficiente Mas o tempo que nós temos é poder ouvir e poder tirar ali uma mensagem, algo para cada um de nós É importante que você tire uma mensagem para você, o que Deus hoje está falando para mim através dessa Palavra Então vamos lá, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas essa viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não me venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz esse juiz injusto E Deus Não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo Que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem, quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então aqui nós estamos diante de uma passagem Que já está explicando porque Jesus conta essa parábola Olha, Jesus conta uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir E é tão interessante porque nós vamos vendo Que corremos o risco de sermos fracos na fé Corremos o risco aí de não termos a condição interna da perseverança De ser perseverante De perseverar ali na palavra de Deus De conseguir ali colocar em Mesmo que as coisas não estão acontecendo no tempo que eu quero Na rapidez que eu quero Do jeito que eu quero Porque são esses pontos que fazem com que a gente Deixe de ser perseverante E a perseverança Ela acontece quando a gente faz uma oração Que vai além do pedir A oração não é só a de pedido De fato, a palavra diz Jesus fala que a gente tem que pedir Que bom Você tem que apresentar seus pedidos a Deus Sim, nós temos que Olha, Senhor, estou precisando disso Daquilo, me ajuda Me abençoa, me fortaleça Me capacite, me instrua Me conduza Amém Então eu estou pedindo E às vezes algumas coisas Não saem do jeito que eu quero E nem no tempo que eu quero E aí algumas pessoas Desistem da oração Elas param de rezar Desistem Ah, não muda nada Não vale a pena Acho que Deus não está ouvindo a minha oração Meu irmão acorda O tempo de Deus é diferente do nosso tempo Sabe? Então assim, se Jesus está contando isso nessa época Eu fico pensando o quanto que para nós Hoje Essa palavra é ainda mais importante E principalmente pelo final Quando ele fala Será que Quando o Filho do Homem vier sobre a Terra Vai encontrar fé sobre a Terra? Olha Será que Será que vai encontrar fé sobre a Terra? Somos homens e mulheres de fé? Ou às vezes a fé Ela acontece quando Eu estou sendo atendido Quando eu não atendo Não sou atendido Eu não tenho mais fé Entende? Então eu preciso muito pensar nessa palavra E aí Ele conta a história Então de um juiz Que era Não estava nem aí com nada Não tinha medo de nada E uma viúva Que era insistente Ali na porta desse juiz Pedindo que ele fizesse justiça Olha Olha A insistência E ali ela permanecia Porque ela sabia que ela dependia do juiz Uma das coisas que nos Nos faz ser insistentes É ter Esse olhar De que nós dependemos desse juiz que é Deus Nós dependemos desse Desse pai Que tudo pode fazer Porque é tudo poderoso Isso me mantém Insistente na oração Isso me mantém Persistente na oração Né? Olha O telefone do pato tocando Mas tá Eu vou ter que atender Porque eu estou sozinho em casa Me desculpem Mas essa palavra Ela já serve para marcar teu coração Que você se mantenha persistente E insistente na oração Então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém